Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de chefes nos jogos que estavam bem difíceis ou acima da média na sua dificuldade e acabou que foram nerfados. Pois é, a empresa foi lá e falou, beleza, vamos deixar o negócio mais fácil para a galerinha aí curtir na alegria de viver. Então vamos falar desses bosses, desses chefes aí. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like e participar aí abaixo para poder ganhar um Play 5, beleza? O link está aí na descrição e vamos nessa. O chefe de tutorial de Wulong Fallen Dynasty. Esse chefe na época do seu lançamento, há pouquíssimo tempo atrás, né, deu muito o que falar na internet aí. Simplesmente pelo fato de que ele conseguia ser um dos chefes mais difíceis de todo jogo. Só que ele estava no tutorial do game, ele era o chefe tutorial. Poucos chefes do jogo tinham duas fases e esse chefe tinha duas fases. Além disso, ele era bem frenético e difícil. O que deixava o jogador no tutorial que não tinha tantos recursos que ainda iam sendo até apresentados no jogo, passarem por maus bocados e deixava esse chefe bem complicado. Acabou sendo uma recepção negativa para muitos novos jogadores. E sim, o Wulong é um jogo difícil, mas você talvez colocar um dos chefes mais desafiadores do jogo no tutorial pode espantar muita gente que busca uma dificuldade um pouco mais gradual. Isso daí, né, deixou um tanto desequilibrado o game e acabou que a Teen Ninja foi lá e nerfou esse chefe. Deixando ele menos frenético, menos forte e até com menos vida. E também até facilitar um pouco a inteligência do personagem ali para ele agir de uma forma mais tranquila para o jogador. Tudo isso porque muitos jogadores tinham travado no tutorial desse jogo. Esse chefe precisou ter o seu nível de dificuldade baixado. Nós temos o touro do Sekiro. Esse touro, ele foi quase pelo mesmo motivo do nerf e do Wulong. Ele era um chefe um tanto inicial do jogo, embora não fosse de tutorial, ele era um chefe inicial. E ele acabava adicionando uma boa dificuldade para os jogadores. E de fato, eu achava esse touro dificinho porque ele é meio que imprevisível, é meio complicado você dar parry. Na real, os inimigos que é mais fácil de dar parry, não sei que eles são inimigos mais humanos, né. Quando o negócio não é tão humano, você se confunde um pouco. E o touro tinha isso, né. E acabava que muitos jogadores ali no início acabavam travando nele. Eu não achava ele extremamente difícil, não. Ele só dava realmente uma complicada. Mas eles acabaram diminuindo a vida do Boyz e também a barra de postura dele. Sendo um pouco mais fácil de você alcançar um limite para você conseguir quebrar a postura desse chefe. Deixando a luta um pouquinho mais tranquila. No Final Fantasy XIV, que é o MMO de Final Fantasy. Tinha um Boyz bem difícil ali no oitavo ciclo, né. No P-8 que eles chamam. Que era o Refahistus, né. Você lutava com esse Boyz e ele era muito difícil ali. E isso complicou para muitos jogadores. Mas o motivo do porquê eles nerfaram. E do porquê o chefe ficou tão difícil. Que é o motivo mais engraçado de todos. Basicamente, os desenvolvedores falaram que, ó. A gente joga muito bem. Então a gente colocou o chefe baseado nos nossos testes aqui. Entretanto, a gente não sabia que os jogadores não conseguiriam. Ou teriam uma grande dificuldade para passar desse Boyz. Ou seja, né. Com base nos testes deles, né. De dano, combate, etc. Lutando com esse Boyz no cenário de testes do jogo. Eles viram que, assim, beleza. Vamos colocar com base nisso aqui, na nossa performance. E acabou que ficou muito difícil. Ou seja, literalmente os desenvolvedores falaram assim. É, os jogadores feiam e meio que são noobs aí. Não conseguiram. Porque a gente fez com base no que a gente conseguiu, né. Então, pra gente estava de boa esse chefe. Mas, ele passou um pouco do limite. Pois é. Essa daí foi a desculpa dos desenvolvedores. Para deixar o Boyz mais fraco. Eles diminuíram ali o HP do Boyz na batalha. Para deixar um pouco mais de buenas. Maravilhoso, né. No World of Warcraft, veio um chefe bem difícil. Que era o XT022 Deconstructor. Que veio na região de Uduar. Lá na DLC de Wrath of the Elite King. Esse chefe, ele foi considerado por ser muito difícil entre os jogadores. Principalmente no modo hard que você conseguiu desbloquear dele. Que deixava ele como um boss de raid. Simplesmente absurdo no nível de dificuldade. E fazendo apenas algumas equipes ali conseguirem de fato derrotar ele. E muitos outros ficarem ali, assim, sem derrotar o Boyz. E isso daí gerou reclamação por parte de muitos jogadores, né. Querendo que o Boyz ficasse um pouco mais tranquilo. E acabou que a Blizzard foi fazendo uma série de nerfs nesse chefe. Deixando ele relativamente mais fácil. E um desses nerfs, simplesmente fazia que... Ele tinha 80% ali de performance modificada. Ou seja, 20% de dano a menos era necessário para derrotar esse Boyz. Deixando ele 20% mais fácil. Acho que é assim a conta. Não sei, enfim. Mas, de fato, é que eles nerfaram assim de uma forma tanto expressiva até esse Boyz. Deixando ele bem mais passável pelas pessoas dentro de World of Warcraft, né. Muitos reclamaram falando que era bobeira. Outros ficaram bem aliviados. E nós temos o desgramado aí do alatrão do Monster Hunter World. Esse Boyz aí, quando ele apareceu no game. Deixou muitos dos jogadores muito chateados com esse chefe. Em diversos pontos. Claro que um deles era a excessiva dificuldade desse Boyz. Sendo um Boyz que necessariamente você precisava causar dano elemental nele. Para você conseguir tirar mais proveito dele. Mas, o que acontecia é que... Esse Boyz, ele tinha um golpe. Que era com uma espécie de dano em área que causava. Que era basicamente impossível de desviar. E era hit kill. Então, assim. O Boyz tinha basicamente um golpe que dava hit kill na party inteira. E era quase inevitável. Assim. Era possível evitar, sim. Mas era uma janela muito pequena. Você tinha que causar dano elemental. Tinha que colocar umas paredes de gelo e tal. Para você diminuir o dano dele. E colocar uma cura. Mas era, assim. Algo muito específico para você se livrar de um golpe muito forte, sabe? E muitos reclamaram, primeiro. Que fazer isso solo deixava muito mais difícil. Você necessitava de uma party, né? Deixando o jogo meio MMO. Muita gente reclamou por causa disso, né? Segundo. É que era uma janela muito apertada. Para você conseguir minimizar os danos desse golpe em área. Desse Boyz. Desse dragão aí. E aí, sim. Lançaram ele nerfado. Só que aqui, pelo menos. Acontece que eles não nerfaram esse Boyz em específico. Eles lançaram uma outra missão. Que você pode enfrentar o mesmo Boyz. Que aqui ele está extremamente nerfado. Assim, dando oportunidade dos outros jogadores também. Enfrentar e derrotar esse Boyz. Porque para muitos estava meio que impossível. Então, assim. A dificuldade meio que continuou lá. Mas eles lançaram uma versão totalmente nerfada. Com muito menos HP. A luta desse Boyz demora 20 minutos. A outra levava muito menos. Menos que a metade disso. Facilitando um pouco. Dando um nerf. Lançando uma versão nerfada desse mesmo Boyz. Mas esse golpe de AOE dele era brincadeira, mano. Era realmente estressante. Porque os jogadores reclamaram demais disso. Demais, demais, demais mesmo. Nós temos o General Radam de Elden Ring. Esse Boyz aqui ficou conhecido por ser nerfado. Seus ataques ficaram mais fracos. E depois a From Software foi lá e viu que era um engano. E voltou a sua dificuldade. Mas existe um nerf que pouca gente comenta sobre esse Boyz. Porque foram bem lá no iniciozinho de Elden Ring. Que era o nerf da sua hitbox. Quando você entrava na arena para enfrentar esse Boyz. Você tinha que andar até ele. Ao mesmo tempo que você podia invocar uns inimigos. Essa parte era extremamente complicada. Porque meio que você tinha que se proteger. Atrás de umas barreiras ali. De destroços que tinha no cenário. Se você puxasse o cavalo logo no inicio. E ia se correndo. Ele conseguia se acertar com o cavalo e tudo. Não importa o quanto você corria com o cavalo. E deixava bem mais difícil. Então, em alguns momentos. Você as vezes falecia. Antes mesmo de você chegar. Necessariamente até o Rodan. Só aquele caminhozinho. Do deserto até ele. Era o suficiente para você falecer. Ou perder muita vida. Sabe? E esse é o nerf que muita gente esquece de comentar. Porque depois de um tempo. Eles mudaram essa hitbox dele. Onde agora é possível você puxar o cavalo logo no inicio da luta. E ir com o cavalo andando até ele. Você pode andar com o cavalo na diagonal. Que você vai esquivar. Diferente de antigamente. Que se você fizesse isso. Você tomava dano. Então o caminho até ele. Ficou basicamente muito fácil. Nerfando um pouco a luta. Fora a hitbox. Do ataquezão dele de cometa. Que vem aí já no meio da luta. Também foi um pouco nerfado. Esse aí era bem roubado. Deixando a luta dele. Muito mais simples. Mais fácil. E nerfando um dos chefes mais difíceis do jogo. Ainda é difícil. Mas ele era bem mais. E por último nós temos o Adamantoise de Final Fantasy XV. Esse boss aqui cara. Ele é conhecido por ter 5 milhões de HP. E uma luta que leva dezenas de horas. Dependendo da paciência do jogador. Claro que tem estratégias para diminuir isso daí. Mas era uma luta extremamente longa e cansativa. Até então eles bufaram um item dentro do jogo. Que funcionava na Adamantoise. Fazendo ele ser derrotado com apenas um golpe. Olha que maravilhoso. O item que era equipável no Noctis. Chamado Anel de Luce. Tinha uma habilidade chamada Alterna. Que poderia mandar inimigos para uma outra dimensão. Entretanto esse golpe não funcionava em muitos inimigos do jogo. Até esta atualização. Que passou a funcionar inclusive no Adamantoise. Ou seja. Era possível quando esse golpe acertava. Porque ele tinha uma taxa baixa tá. Mas quando ele acertava. Era possível simplesmente mandar o Adamantoise para uma outra dimensão ali. Derrotando instantaneamente esse boss. E sim você ganhava XP normalmente do combate. Mas se não é uma luta de 10, 15 horas aí. Reduzida a um simples golpe que dura alguns segundos. Maravilhoso. E pelo menos a taxa era baixa. Não dá para spamar isso aqui fácil não. E é isso meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.